Música Muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, seja muito bem-vindo ao programa na mira. Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tá tudo bacana? Tudo tranquilo? Olha só, teve muita ocorrência nessa madrugada de terça-feira para hoje, quarta-feira. Tá tudo certo, Leão? Tudo tranquilo? Rui Mendes, tudo de boa? Tá tranquilão? Então é isso. Minha gente, olha só, eu quero aqui pedir a sua ajuda, que você possa fazer a sua denúncia, entrar em contato com o programa na mira, porque o programa não é só comigo, minha gente. O programa é principalmente com você. Nós temos um número aqui que aparece na sua tela. Aqui embaixo ainda não está aparecendo, porque o Tarciso está chegando atrasado no suíter, né? Está em reunião aí, eu acho. Rapaz, que situação, hein? Mas então, bora de informação, porque o programa na mira não pode parar. As coisas podem parar. O que não pode parar é a informação que tem que chegar até você, que está do outro lado. Uma troca de tiros com a polícia deixou um bandido morto ontem à noite em um beco do Mauazinho, na zona leste da capital, e deixou moradores assustados. Com criminosos, os policiais encontraram a arma utilizada no ataque. Quem conta essa história é o caçador de armas, Valdir Adriano, abrindo o programa desta quarta-feira na tela do Namira. O revólver calibre 38, com três munições deflagradas, foi apresentado na delegacia de homicídios nesta terça-feira. Ele é a prova que bandidos tentaram contra a vida de policias militares da ROCAM em uma troca de tiros no Mauazinho, na zona leste de Manaus. O tiroteio foi registrado neste beco que tem acesso pela rua São Francisco. A via estava lotada de gente na hora. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima e, ao chegar no local informado, mais precisamente nesse beco, foram recebidos a tiros. A ação foi revidada pelos militares. Pelo menos um dos criminosos foi baleado na ação. Ele foi identificado como Ivan de Souza Dias, de 29 anos. Ele começou a disparar contra a equipe, fez o primeiro disparo, aí a equipe se abrigou e aí ele começou a efetuar mais disparos e correu para a direção de um lugar lá onde tinham umas pessoas, inclusive até crianças. Só que continuou atirando contra a equipe e a equipe revidou e conseguiu avijá-lo. O homem foi levado ao hospital João Lúcio, mas já deu entrada sem vida. Familiares não quiseram comentar o caso. Agora, a polícia busca pelos demais suspeitos. É uma determinação do nosso comando aí que a resposta seja dada, né? E quem tentar contra a vida dos nossos policiais, o destino é esse aí. É, meus amigos, agora a bandidagem resolveu aí revidar, Leão. A bandidagem agora parece que ficou doida, perdeu os neurônios. Como é que um camarada com uma arma dessa aqui, traz para mim, Gesiel, Gesiel, ele está me vendendo direto, olha só. Como é que um camarada com uma arma dessa vai trocar tiros com a ROCAM, com a força tática, meu povo? Onde que isso acontece, minha gente? Isso daí, meu amigo, é menos que você está querendo... Não vou nem dizer, meu irmão. Vou nem dizer até porque eu esqueci, Leão, o que eu ia falar, né? A minha memória está desse jeito, dessa forma. E olha só, meu povo, quero dizer para você, ladrão, você bandido, você criminoso, quer um conselho, meu amigo? Faça o seguinte, se entregue, não tente revidar, não, porque você não tem a capacidade de matar um policial treinado como os policiais da ROCAM, que são os nossos guerreiros aqui de Manaus e do Amazonas. Olha só, você que está passando por alguma situação aí no seu bairro, na sua casa, na rua da sua casa, na sua cidade, meu amigo. Olha só aqui o número da ROCAM, para você fazer sua denúncia, 992-80-7574. Virou modo, os camaradas querem trocar tiros com a polícia. Aí é claro que a família não vai querer falar, né? Quem é que vai querer falar? Se o camarada é um criminoso, né? Está trocando tiros com a polícia, está querendo matar um policial, disse que olha só, só na cabeça dele que ele ia matar um policial da ROCAM. Ei, Leão, só na cabeça dele. É claro que a família não vai falar. Sente aí a morte do camarada, porque infelizmente o Nefili de Chocadeira, como vale lembrar todos os dias eu falo aqui, né, que esses bandidos aí, né, esses bandidos não são filhos de chocadeira, não são filhos de chocadeira, né? Aí tem família, e a família chora quando o bandido morre, né? Aí não vai falar porque sabe que o camarada era bandido mesmo, era bandido mesmo. E olha só, três tiros ele ainda conseguiu disparar contra os policiais. Três tiros. Podia estar aqui, preso, em pé, tranquilo, se tivesse entregado. Mas aí quis revidar, né, a polícia não vai dar uma colher de chá pra esse camarada. Não vai dizer, ai, me atira, me atira, me atira, que eu tenho colete de prova de bala. Não, meu amigo, a polícia vai revidar. E pra mim a polícia não tinha que esperar bandido atirar, não. Pra mim a polícia do Amazonas não tinha que esperar bandido atirar pra poder revidar. Já tinha que chegar metendo o balaço nesses camaradas, porque não faz nada que presta. Se fizesse alguma coisa que presta... Leão, tu já viu um estudante, no momento que tá fazendo uma prova dentro da escola, levar um tiro, Leão? Tu já viu um universitário, no momento que tá fazendo a faculdade lá, tu já viu um camarada desse levar um tiro, Leão? Rui, tu já viu um senhorzinho de 60 e poucos anos jogando dominó lá na compensa, perto da tua casa, tomar um tiro? Já? Que isso, Rui? Não pega, minha gente, por quê? Porque é uma pessoa que não tá fazendo nada de mal. Agora, bandido, meu amigo, no momento que esquentar o bumbum lá no banco do carro pra tentar fazer um arrastão na cidade, meu amigo, tem que pegar tiro sim, meu amigo. Tem que pegar tiro sim, não tem que esperar, não. Não tem que esperar o policial receber o primeiro tiro, não, pra poder corresponder. Tem que enfiar o balaço num camarada como esse. Essa é a opinião do Luiz. Essa é a opinião do Luiz. E aí eu pergunto de você, você que tá aí em casa, você que me assiste pelo Facebook, com essa internet 4G, meu caminhão carregado de pacote de internet, diga pra mim o que é que você pensa aí. Hã? Tem, tem, o, o, a polícia tem que esperar o camarada atirar pra poder revidar, meu amigo? Não! Pelo amor de Deus, em que mundo que nós estamos vivendo? Em que mundo que nós estamos vivendo? Quero agradecer a Rocam, que tá sempre operante, mandar um abraço pro meu amigo Miquel Fernandes, né, que tá sempre aí, todas as noites, operante com a polícia da Rocam. Belíssimo trabalho que tá fazendo o Rocam em Força Tática. Todos os dias nós trazemos aqui apreensões e prisões de bandido, mesmo, de gente que não presta, que infelizmente, meu amigo, existe pessoa com espírito de porco que não pensa no próximo e fica fazendo esse tipo de coisa. E olha só, minha gente, um artefato explosivo foi encontrado em uma área residencial do bairro Monte Sinai, na zona norte de Manaus. A polícia foi acionada e confirmou que se tratava de uma granada. Granada, olha só. Nós falamos ontem aqui que o Vanderlei Modesto estava nessa ocorrência e eu prometi, tô cumprindo minha palavra pra você, hein. Vanderlei Modesto na tela do Namira. Estamos chegando aqui na rua B1, o bairro Monte Sinai, zona norte de Manaus, onde uma mochila foi encontrada com artefato explosivo dentro da mochila. Segundo informações do Grupo Marte, trata-se de uma granada que pode explodir a qualquer momento. A população está em pânico, a rua foi interditada, viaturas do Grupo Marte, vários homens, aproximadamente 20 homens do Grupo Marte. A população aqui não sai de casa e não entra. Polícia Militar mantendo a ordem do local. Veja só o aparato policial, o cerco policial, o isolamento. O bairro é Monte Sinai, zona norte de Manaus. Então a Polícia Militar seria acionada, chegou no local, fizemos o isolamento. Nesse momento o Grupo Marte já assumiu a diligência, a ocorrência, e está fazendo os procedimentos pra verificar, confirmando o material, fazer a explosão, ou seja, dar a solução a esse problema. Acordar com a granada perto de casa. Ah, isso aí é muito espanto, né? Muito espanto pra população, que eu sou cardiopata e com mais uma dessas, é de partir o coração, né? Fica perigoso. Fica. E a gente pedir mais segurança aí pro bairro aí, porque tá perigoso. A gente não tem mais segurança na cidade. Além do tráfico, do tráfico de droga que tá imperando na cidade, ainda essa bomba aparecer aí na frente da casa do vizinho aí, é horrível isso. Nós vamos agora conversar com o Major Mesquita, que é o comandante do Grupo Marte. Chegamos ao local, tinha um objeto suspeito em via pública, que foi informado via centro de operações. Chegamos aqui, foi constatado que realmente havia um provável artefato explosivo no interior de uma mochila, que estava entreaberta. Após os procedimentos preliminares de contenção, isolamento e desocupação da área, fizemos a desativação do artefato. É, meu povo, o negócio tá feio aqui em Manaus. Além de bandido achar que tem o poder de estar atirando contra o policial todo dia, esse daqui, se eu não me engano, já é a terceira vez que nós mostramos uma reportagem de artefatos aí, explosivos de bombas, né? Famosa, como popularmente falada, bomba encontrada em Manaus. Parece agora, meu amigo? Parece agora que o Estado Islâmico chegou aqui em Manaus. Chegou no Amazonas, né? Imagina que situação. Pelo amor de Deus, minha gente. Leão, se um camarada joga uma mochila preta do teu lado, tu corre, Leão? Corre, né? Hoje é, meu amigo, o negócio tá complicado aqui em Manaus. Olha aí, o Rui tremendo tudo aqui. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Nós temos a primeira ligação de hoje sobre denúncia de tráfico de drogas. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, você já tá no ar no programa da Mira. Seja muito bem-vindo. Sim. Você já está... Pode falar, meu amigo. Tá certo então, meu amigo. Obrigado pela sua ligação, pela sua audiência. Olha só, minha gente. É a área da 24ª SICOM, a área da Manaus Moderna. Isso daí a gente já sabe que a quantidade de moradores, meu amigo, de rua que ficam naquela área, dependentes químicos e até mesmo pessoas que financiam ali o tráfico de drogas, é muito grande. É muito grande a quantidade de pessoas lá na área da Manaus Moderna fazendo o que não presta. Fazendo o que não presta. E trabalho, trabalho não é somente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, trabalho nunca vai ser somente da polícia, né? Mas vale ressaltar que a 24ª fica na biqueira ali da Manaus Moderna. Pelo menos botar uma viatura de madrugada ou de noite ali pra circular, entendeu? Pra ver se tá acontecendo alguma coisa de errado. Tem que ter. Agora também, vou te contar uma coisa, meu amigo. É necessário poder fazer alguma coisa pra tirar aqueles moradores que ficam ali. Porque a quantidade de moradores de rua, né, de traficante ali, de gente lá com tráfico de drogas, dependente químico, é muita gente que fica lá naquela região. E aí o camarada, o feirante que tem que acordar cedo, que tem que montar a sua banca, muitas das vezes é assaltado por conta dessa situação. Alguma coisa tem que ser feita, minha gente. Alguma coisa tem que ser feita. Não dá pra continuar da forma que tá, não. Aliás, tem muita coisa que não dá pra continuar da forma que tá. Mas o Luiz vai se calar um pouco. Ontem começou o julgamento de cinco policiais militares acusados de participarem de uma série de mortes ocorridas durante o chamado Fim de Semana Sangreto, que resultou em 35 mortes em Manaus no ano de 2015. A gente vai entrar com ela, minha diretora. Bárbara Mitoso vai falar com a gente ao vivo aqui na tela sobre este caso. Ela está lá na frente do Fórum Enoque Reis. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que está acompanhando o programa Namira nesta manhã. É isso mesmo, nós estamos aqui em frente ao Fórum Enoque Reis para acompanhar o segundo dia do julgamento de três, de 23 investigados na Operação Alcateia. Nesse primeiro julgamento, que foi dividido em cinco, na verdade, como foram muitas mortes, o juiz que está no comando, o juiz Mauro Antony, disse que foi dividido em cinco julgamentos que devem acontecer ao longo deste mês. Nesse primeiro julgamento, estão sendo julgados o Bruno Cezane Pereira, Dorval Junho Carneiro de Matos, Klebert Cruz de Oliveira. Todos os três são PMs da Força Tática. Eles são acusados de participar da tentativa de homicídio da Carla Didia e também do homicídio de Fabrício Oliveira Cavalcante. Todos, ontem, na verdade, no primeiro julgamento, duas testemunhas de acusação foram ouvidas e hoje outras testemunhas devem ser ouvidas. O julgamento já deu início, nós vamos continuar acompanhando. Infelizmente, a gente não tem como mostrar lá dentro, mas a gente vai continuar acompanhando, verificando todas as informações para trazer tudo atualizado para você. Volto com você no estúdio, Luiz. Obrigado, Bárbara Mitoso, pelas informações. Bárbara Mitoso que está solteira, Leão. Está solteira aí. Mas não é para o teu bico não, Leão. Tu vigia. Tu vigia. Olha só, meu povo, essa situação aí vale ressaltar, porque foi uma temporada muito marcante aqui em Manaus pela quantidade de homicídios. Foi um final de semana, meu povo. Começou na sexta-feira, está bailando, tudo tranquilo. Quando chegou no sábado e no domingo, muita gente morreu. 35 mortes, minha gente. 35 mortes, né? Haja vista aí que as pessoas estão informando, né? O Poder Judiciário está informando que isso pode ter sido aí um plano de um grupo de extermínio ocasionado por conta da morte de um sargento da polícia militar que aconteceu no bairro Pedro Cantos. Então é uma situação aí meio complicada. Vale-se dizer que no Fórum Enoque Reis não entra só traficante, só bandido, não. Policial que não cumpre com as suas ali, com as suas obrigações, olha o que acontece, né? Olha o que acontece. Não adianta o camarada chegar e matar a traficante ali à vontade, não. Infelizmente, infelizmente, né? Que o Luiz até gosta dessa ideia aí. Mas vamos deixar pra lá. Ainda falando de casos envolvendo policiais, a justiça revogou a prisão do tenente Joselito Pessoa Anselmo, acusado de matar dois policiais militares e atirar contra duas pessoas dentro de um carro da corporação em janeiro deste ano. Esse caso também repercutiu aqui na cidade. O oficial deve ir à júri popular. Os detalhes desse caso você acompanha com o repórter Valdir Adriano na tela do Namira. É isso mesmo. O titular da terceira vara do Tribunal do Júri da comarca de Manaus, juiz Mauro Moraes Antony pronunciou o nome do acusado Joselito Pessoa Anselmo, responsável pela morte de dois policiais militares no dia 5 de janeiro deste ano. Na ocasião, os policiais militares Graziano Monteiro Negreiros e também Edisandro Santos Lousada morreram em decorrência de ferimentos por arma de fogo dentro de um veículo que é da própria corporação. Nesse mesmo dia, outras duas pessoas, entre eles o Major Lourdes Nilson de Lima de Paula, também foi baleado e está tetraplégico desde o dia que foi baleado. Segundo informações também, o Robson Almeida Rodrigues também foi alvejado nesse dia. E o principal suspeito é justamente o tenente Joselito Pessoa. Ficou constatado realmente que ele atirou nas vítimas dentro do carro e ele vai à júria popular. Eu já decidi que ele vai à júria popular, já pronunciei o acusado. Só que eu entendi que ele está preso desde janeiro, se não me engano, e eu entendi que ele podia responder o processo em liberdade. Então ele vai esperar o julgamento em liberdade e nós vamos pautar o júri dele, possivelmente, ainda para esse semestre. Se a gente não pautar para esse semestre ainda, mas só para o primeiro semestre do ano que vem, 2020. Suspeito que deve aguardar o julgamento em liberdade, uma vez que ele é réu primário e também contribuiu durante todas as tarefas processuais desse caso. Agora, ele também informou que o próprio tenente vai passar a júria popular aqui no próprio Fórum Ministro Enoque Reis. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano, Valdir Adriano que trocou o guarda-roupa todo, né? Essas camisas estão todas diferentes, é de um dia, é de uma cor. Rapaz, o homem está bom, hein? Olha só, minha gente, camarada cooperou, né? Cooperou com as investigações, mas matou a gente, mas matou a gente. Gente, quem matar a gente tem que estar atrás das grades. Não é isso, Leão? Tu concorda comigo? É isso, tem que acontecer, matou a gente. Oxe, quando camarada, quando bandido mata a gente, não tem que estar atrás das grades? Por que camarada, só porque é policial? Só porque é réu primário? E aí, meu amigo? E aí? Matou, matou, meu. Matou, matou. Tem que estar atrás das grades pra mim, tá? Parque das Graças, nós vamos atender mais uma ligação aqui no programa da Mira, que hoje, meu amigo, está demais, hein? Alô, bom dia. Alô, bom dia, Luiz. Meu amigo, você já está no ar, pode falar. Campeão, eu quero só parabenizar mais uma vez o programa, assista a programação todos os dias, quando posso, né? Acho que você, assim, um excelente apresentador. E que Deus te abençoe verdadeiramente, continue sendo usado sempre como você é. Obrigado, Luiz. A base da reportagem a respeito dos policiais, né? Às vezes, sabe, Luiz, as pessoas reclamam assim, ah, porque o policial não passa no meu bairro, está faltando polícia, essas coisas todas. Mas, por outro lado, a gente tem que valorizar o trabalho desse pessoal. Aqui no meu bairro, também, é complicado. Uma vez eu liguei para aí, eu estivei assaltado aqui no bairro, em parte da área. E é difícil passar carro da polícia aqui. Mas, muitas das vezes, a gente perde, porque os policiais, muitas vezes, saem de casa e não sabem se voltam. Porque eles, a risco à vida, você colocou uma reportagem agora há pouco do policial atirando no beco, ele malzinho ali, quer dizer, ali poderia ter sido um policial também. Então, eles correm risco de vida. E o que acontece? Naquela morte daquele policial aposentado lá, que aqueles caras mataram aquele homem lá, um dos policiais que participaram da diligência, ele disse assim, nós passamos 24 horas para encontrar essas pessoas. E, quando nós chegamos, no outro dia, os caras foram presos, são soltos. Entendeu? Então, nós estamos enxuvando gelo e evitando carvão. Então, existe uma coisa na nossa cidade, uma praga, uma doença, chamada audiência de custódia. Porque não valoriza o trabalho do policial. E eu gostaria de deixar assim um recado para os policiais. Meus amigos policiais, obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês não podem estar em todo lugar a todo momento. Mas, assim, o dia que acontecer essas coisas, vão vocês, se reúnam todos vocês, e vão em frente, sabe, de uma sala aberta, de um juiz desse, de uma agência de custódia, para vocês reivindicar o que vocês passam. O risco de vida que vocês passam, que vocês também têm família. Então, assim, a gente não deve só criticar, mas também valorizar o trabalho desse pessoal. Tá bom, Luiz? Tá ok, então, meu amigo. Um abraço muito grande. Deus abençoe a programação. Um abraço para você também, meu querido. Obrigado pelas suas palavras. Está aí o desabafo de um cidadão que reconhece o trabalho da corporação, que reconhece o trabalho dos nossos guerreiros, que estão nas ruas, né? Que reconhece o trabalho da boa corporação. Vale ressaltar, minha diretora, porque nem todo policial que está lá dentro, né? É um cara que pensa nas pessoas, na sociedade. Mas olha só, minha gente, eu não sei, eu não sei, eu vou dizer aqui, isso aqui é o Luiz. Eu não sei qual o benefício que trouxe essa tal de audiência de custódia. Não sei. Foi pra quê? Foi pra quê? Será que foi só pra demonstrar que nós estamos sendo falhos no sistema carcerário? Porque uma das justificativas é essa. Pra não haver lotação, uma superlotação dos presídios, a audiência de custódia veio beneficiar aí o poder público, né? Mas e aí? O nosso sistema carcerário está sendo falho. Estamos passando por uma administração péssima. Uma administração péssima de uma empresa, né? Que a gente já mostrou várias falhas aqui. E essa audiência de custódia, né? Os policiais, no caso do policial aposentado, que nós mostramos aqui, que morreu em uma loja comercial lá na Grande Circular, passaram 24 horas pra prender os camaradas. Quando prenderam, o nosso repórter estava ao vivo lá no fórum Enoque Reis e mostrou os camaradas saindo feliz da vida. Só que depois da família revoltada que estava aguardando a saída desses camaradas, eles perceberam. Aí eles ficaram falando, estão soltando a gente pra matar a gente. Estão soltando a gente pra matar a gente. Foi preciso a população de Manaus se revoltar com a situação, né? Foi preciso ter uma repercussão nacional em que o presidente do Brasil se manifestou pra que isso pudesse acontecer, pra que os camaradas pudessem estar presos. Né? Que situação, minha gente. Que situação. E olha só. Hoje pela manhã, o corpo de um homem foi encontrado dentro da própria casa. A repórter mexe a... É o Vandele Modesto? Então, Vandele Modesto, nosso homem de sapato azul, duende verde, nas horas vagas, traz as informações na tela do Namira. Rua 24, o bairro é Parque 10. Foi aqui que na casa de número 965 foi encontrado o corpo de Mário Jorge, um professor do colégio militar e também de educação física de 59 anos de idade. Até o momento, a polícia não sabe precisar o que aconteceu com Mário Jorge. Se ele foi morto ou se ele cometeu suicídio. O que nós podemos observar é que na porta do quarto do Mário Jorge, o sangue jorra por baixo da porta. Toda a imprensa está aqui, o Instituto Médico Legal já chegou, a Delegacia de Homicídio também, os familiares não permitiram a entrada da imprensa. Nós podemos observar que a rua ficou totalmente congestionada. O trânsito está interditado. Nós vamos conversar com algumas pessoas que conheciam o Mário Jorge e que todas falaram bem dele, dizendo que ele era uma boa pessoa, que era uma ótima pessoa. Vamos conversar com essas pessoas. Nosso vizinho, ele era nosso professor de natação e tudinho aqui no centro social. Que coisa triste, menino. Ai, meu Deus do céu. Inacreditável, Jesus. Poxa, fiquei decepcionado. Uma notícia terrível dessa, né, irmão? Ele também era da Vila Olímpica. Ele era professor lá da Vila Olímpica. Lá só na natação mesmo, vendia um dinho de lá para ele. Gente boa? Sim, sim, claro. Eu, na verdade, muita gente boa. Eu pedi só para ele comprar um dinho de meu, mas, na verdade, ele comprou três. Entendeu? Aí, depois disso aí, nunca mais. Nós recebemos a informação, que são extraoficiais ainda, de que o Mário Jorge seria homossexual. E a polícia ainda não fez a investigação completa. Quem vai dar o resultado dessa perícia? Claro que é o Instituto Médico Legal e também a Delegacia de Homicídio e Sequestro. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, para o programa Na Mira. É, Vanderlei, mas, diante dessa matéria aí, não teve crime, hein? O camarada que morreu não foi o responsável pelo crime. Não se sabe ainda o que aconteceu. Essa daqui é a vítima, né? Esse caso aconteceu agora pela manhã e nós estamos trazendo com exclusividade, né? O Vanderlei Modesto foi até o local, falou com algumas pessoas que disseram que o camarada era gente boa, era pessoa trabalhadora, né? Fazia ali, tinha um ciclo de amizade muito grande naquela região. Então, minha gente, cabe agora a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros elucidar esse caso aí, que até o momento não se tem ainda informações, né? de como foi essa morte e por que que aconteceu essa morte. Esperamos aí as informações da polícia. E olha só, minha gente, eu vou, mas eu volto daqui a pouquinho. Fique aí, tente ligar pra gente, faça sua denúncia, não fique calado, não. Seu nome ficará preservado. Mas você precisa meter a boca contra o nome e contar o que está acontecendo aí, beleza? Eu vou e já, já eu volto. É rapidinho. Polícia! Fora o cabelo! Fora o cabelo! 7, 11, 22, 22, 22. 8, 11, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 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 25